A prova melhor ainda é dado o seu amor, e que, sendo muito cioso, não se atreve a radiar nele. A desconfiança mantém-se total, apesar do tempo que tem decorrido, do amor que lhe testemunha e das precauções peles quais a sua segurança devia estar tranquila, e ele conservou todos. Essa prova, quando, perante a necessidade da guerra na Rússia, ele se vê obrigado a deixar sua mulher disposta a coisas, do modo que, por todos os correios, receba um relatório circunstanciado de todos os passeios que lhe dá, de todas as visitas que lhe recebe, do modo como ocupa os seus cheirões. Este relatório é redigido por um subalterno que emprega papel ordinário que escreve Vildavre por Vildavre. E, sobre esse papel inóbil, em frente dessas notas informes, ele, tão meticuloso em matéria de protocolo, lança com o seu próprio punho sinais de interrogação. Ele é chamado, pois, em nenhuma prova poderia ser mais demonstrativa no seu ciúme, mas, da sua contínua atenção, é contudo, sem alguma coisa na conduta de sua mulher, ele desagrada, constrange-se, não usa falar ele diretamente e procura encontrar um intermediário que lhe leve às suas queixas. A imperatriz passeada no parque de seu clube com a duquesa de Montabélo consintiu que está em apresentação de seus parentes a quem ele falou. No dia seguinte, de manhã, o levanta o imperador ordene o embaixador de Áustria e que se demore, conta-lhe a história, e com o Mernic se desculpa de não compreender o fim da confidência, e diz-lhe Napoleão, porque o desejo que fale nisso a imperatriz, como outro recusa, ele insiste, a imperatriz é nova, diz-lhe, poderia imaginar que eu estou disposto a mostrar meu marido diferente, ou que lhe dizer, fale-lhe a mais impressão do que tudo quanto eu pudesse dizer-lhe. Ah, mas ainda, se há uma mãe de que Napoleão tenha amado, a única poder se ia dizer que ocupou o seu pensamento, foi o poder, esse poder tão ardentemente recusado a Josefina, que, por uma palavra em que ela parece falar de política, ele inflige pelo monotar os mais cruel dos desmentidos. Esse poder de que Napoleão é cioso, aponte que nem os seus mais velhos conselheiros, nem a seus irmãos, nem a quem quer seja no mundo, ele consente abandonar a menor sombra dele. Em 1813, horas mais perigosas para o seu império, repartiu com sua mulher, estabeleci solenamente Maria Luísa, regente do império. Imperatriz, reina, regente? Sem dúvida, o abandono é mais aparente e que nem uma decisão grave deve ser tomada sem ele intervir. Mas, enfim, não há dúvida que na Rússia, tendo a sensação do desastre, a impressão de que podia ficar relançando-se no regresso em riscos maiores, mas ainda pretendeu assegurar para o caso em que desaparecesse o transmissão da sua coroa, sendo ele preciso para isso despojar-se, ainda não hesitou em fazê-lo. Agora os secretos são provocados. Em nome do imperador, pela imperatriz, pela imperatriz só. Concedidas as mercês, são assassinadas as nomeações, são lançadas as proclamações. Agora já não aparecem mais aqueles boletins pelo cais desde 1800. E o Senhor fazia o ver por toda a parte. A sua palavra anunciava e comentava as suas vitórias, distribuía a glória e dava conta das suas conquistas. É a sua majestade, a imperatriz rainha, elegente que recebeu do exército, tais ou tais notícias. Os conscritos do ano funesto são os conscritos dela, os Maria Luísa, como o povo índice chama. De cima ou abaixo da escala governamental, manifestem-se as riquezas, preparam-se as defesões. As traições aparecem. É que ele já ali não está, o seu nome mesmo desapareceu. Aquele nome de Maria Luísa, ninguém o teme. Não diz nada, o povo, não significa nada. Napoleão, porém, não volta atrás. Aplode-se daquilo que sabe seu, seu melhor sábio. Ela só, mais do que cabeceiros, mais do que todos os bonapartes reunidos. Quanto mais próxima está a catástrofe? Quanto mais evidente é o perigo, mais ele se prende a esse pensamento de que ela, só ela, salva tudo. E por acaso, porque da sua partida de Paris e de cap... Capitulação é do resto. Não é ela responsável. Por acaso, é por ela que tudo se perdeu. Escrevi-lhe uma carta, claro, não cifrada, na qual indico ao movimento supremo que vai tentar contra os exércitos aliados. Esta carta cai nos maus dos esclarecedores de blusher e blusher das impressas de bola. Deslacrada. Os pés da filha Augusta de sua majestade, o imperador da Áustria. Música de Abertura